Um tempinho atrás eu tentei participar de um desafio fotográfico, era um mês inteiro postando um batom por dia E aí eu ia me perguntar, Priscila você tem batom assim suficiente que dê pra mostrar um batom por dia? Gente, eu tenho batom assim ó, à vontade! E hoje no vídeo eu vou mostrar algumas dessas coleções que eu tenho aqui Vou começar hoje com três marcas, Indice, Perenice, NYX e Kiko Quer saber quais são as cores? Vem comigo! Eu nunca fui muito fã de batom, mas de uns anos pra cá passou a ser tipo assim a minha maquiagem favorita Então vou começar a mostrar pra vocês três marcas que eu tenho aqui A primeira é a Kiko, não sei se vocês vão conseguir mostrar Kiko, é uma marca italiana, tá? De vilão NYX Aqui ó A marca americana E quem disse Berenice, a marca nacional do grupo Boticário Deixa eu mostrar pra vocês aqui A tampinha tem um coraçãozinho Bom Da Kiko, gente, eu tenho apenas dois batons Que é o 168 e 143 Todos os dois são rosas, tá? Rosas, cintilantes Com um quesinho metálico Aqui ó Esse aqui que eu tô mostrando é o 168 Eu vou marcar ele em algum lugar do meu braço Vamos lá Aqui ó 168 Tá vendo? Deixa eu botar mais pra cá Ficou tortinho Sou ótimo pra fazer sorte de batom, né? Ele é um rosinha, gente Cintilante Ele tem um brilhinho, ó Vocês conseguem ver aqui, ó E na boca ele fica uma cor de boca assim Natural Só que com essa cintilança É... Usava eventualmente pra trabalhar Atualmente eu esqueço de usar ele Porque eu acabo procurando batom mais nude Não que ele não seja, mas menos brilho Então... E agora o 143 também da Kiko, ó Outro rosinha Rosa mais aberta Rosa mais menina, mais chiclete Esse daqui, ó Por incrível que pareça Por mais ele seja esse rosinha claro Eu uso muito mais ele do que o 168 Ó aqui, ó Ele também tem essa cintilância Esse brilhinho Então como ele é mais farinho Eu acabo usando ele mais do que o outro Porque dá uma diferença só na cor Aquele ali é tipo cor de boca Com um brilhinho E esse aqui já é um rosa Que dá pra perceber que é um batom diferente Esses dois batons São os batons da Kiko Que eu tenho Agora, outros dois batons Ah, gente Antes de falar Eles são cremosos Mas eles não são cremosos cremosos Eles são um pouco mais secos Assim, meio de ó Vou falar agora de um cremoso cremoso Que é o Femme Ou 643 da NYX Ele, olha como é que é Um coralzão Bonito Ele é meio rosa Meio boiaba E ele é cremoso, gente Cremoso, cremoso, cremoso É muito fácil, ó Como ele fica É bonito Olha, os batons da NYX São muito pigmentados É uma coisa que eu amo muito É um pouquinho chato De passar assim De fazer contorno com ele Mas aí você usa pincel Fica fácil Ó, no fundo A cor que tem no fundo A cor que tem nele É real Tá? É a mesma cor Então, acreditem no que vocês virem No fundinho Que é a cor verdadeira do batom O Femme É um cor de goiaba Um coral lindo Maravilhoso Que eu gosto bastante Outro batom da NYX Que eu tenho 507 O NYX É o próprio nome dele É o nome da marca NYX Ele é um laranja Com uns brilhinhos É um batom laranja Que eu amo Aqui Deixa eu subir Um pouquinho aqui Ó Ele é esse laranja aqui Ele não é um laranja Cheguei Ele é um laranja Um pouco mais Queimado Mas bem intenso Ótimo pra usar no verão Em sede de sol Parece com o Femme Mas não é, tá? O Femme é mais rosado E ele é mais alaranjado Agora vamos com os batons Da Quem Disse Berenice Esse daqui Que eu vou pegar primeiro É o Rosax Rosax foi o meu primeiro batom Da Quem Disse Berenice Tá vendo? Já usei um pouquinho E ele é um rosa também Que fica tão discreto na boca Ele é um tom meio lilás Com rosa Deixa eu puxar aqui Ó Ele é um tom de rosa Mas um pouco puxado com lilás Vocês conseguem ver? Acho lindo ele Ele é cremoso também Super usado no dia a dia Eu uso Esse aqui é um dos batons Que eu costumo usar Pra qualquer lugar que eu vou E muito bonito Rosax É o nome dele Da Quem Disse Berenice O outro batom É o Vermeliche É um batom que eu já usei Poucas vezes Vermeliche ele é escuro É um vermelho escuro Mas ele não Na boca Ele não é esse vermelho tão escuro Ele não fica tão vinho Um vermelho que você respeita Sabe? Aqui ó Meio cor de vilão da Disney Super bonito, né gente? Esse aqui é o Vermeliche Também cremoso, gente Então Se vocês quiserem Quem Disse Berenice São esses dois aqui Rosax e Vermeliche Por último eu tenho o Malvete Malvete é um batom Que eu acho que eu só usei uma vez Ou duas Tá novo também Malvete como o nome diz Gente, ele é malva Cor assim Meio marrom Meio cor de boca Estou do torto ele, ó Ele é um marrom Ele é um pouco mais escuro Mas com pigmento rosa Deixa eu mostrar pra vocês De pertinho Então é um batom assim Que eu uso no dia a dia Que ele é muito coringa Ele é escuro na boca Ele deixa o lábio um pouco mais escuro Mas super elegante Então recapitulando Nós temos aqui Dois da Kiko Um meia oito E um quatro Três Tá? Um meia oito da Kiko Um quatro três da Kiko Aqui temos o Femme Da NYX Aqui temos o NYX Da NYX E aqui tem o da Quindice Berenice O Rosax Vermelheixo E o Malvete São sete batons Três marcas diferentes Assim, um leque de opções Pra vocês verem Que dá pra gente usar Dá pra ser feliz E o batom à vontade, gente Uma semana de batom aqui Sem repetir cor Super bonito Dá pra agradar Gostaram das cores? Diz aí qual foi a sua preferida Qual marca que você também tem Se você não tem NYX Kiko Conta pra mim Divide comigo aí Vamos falar de batom também Quer saber de alguma outra marca? Pede aí nos comentários Vou fazer outro vídeo depois também Com marcas diferentes Pra gente fazer E trocar figurinha de batom também Acho que é tão legal A gente fazer assim, papuzinho assim, né Mais feminina Se você gostou desse vídeo Deixa seu curtir E não esqueça de se inscrever Aqui no canal, tá bom? Beijo Tchau